Olá amigos, bem-vindos ao ZigZag. Super Megalike, temos um piso limpinho. Rebentamos os mauzões todos. E agora, elevador, cave. Vamos para o subsolo. Vamos tentar salvar mais protagonistas principais. Sempre que fazes duas peças de queda, protagonista principal, consegues abrir portais aqui embaixo, na cave, para conseguires desbloquear protagonistas principais. Ok? Aqui embaixo, temos mais um. Vamos entrar. É showtime, é a hora do espetáculo. Tu já sabes. Link na descrição, contudo, subscreva, ativa o sino das notificações para não perderes nadinha do que te trago, meu amigo. Este jogão está muito, muito fixo. Não estava à espera que fosse assim. Eu pensei que fosse isso para um party game ou uma coisa qualquer. Mas não. O jogo está muito fixo. O que não está fixo é estes loading da nossa Nintendo Switch. Bugadões. É assim? A consola já tem quantos anos? Nem sei. Deixe aí na caixa dos comentários, em baixo. Esplendista deve estar por aqui. Oh, o que foi isso? Vamos entrar para investigar. Esplendista furtivo. Você foi capturado. Você deve ser. Que sorte é minha. Posso pedir um favor? Há quatro cadeados. Você pode abri-los? Ok. O que foi? FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUCCB, Oh my god!! Não tem as minhas armas, não tem como tirar a caixa. Não pensei que antes do mundo estava conseguindo ele. Não esteve nos estrangeiros, mas não se pode quebrar. Não esta a minha arma. Estão apontadas. Sim. Ok. Ok, muito bem. Agora só faltam-me 3. Fui, meu deus. Ok. Não há como abrir aquela. Não há como abrir aquela? Ah, tinha de ver, não é? Ok, mais dois Concentra-te, mano! Esta merda, o comando também está variado Isto às vezes anda sozinho Ó, quando é para este lado Quando é para aqui Quando é para a esquerda Tipo, eu às vezes paro de De carregar E isto ainda vai Ó, por exemplo, agora foi Tchau, tchau! 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 Quero dizer que apanhei a primeira estrela Cada portão tinha uma, de certeza E eu só apanhei uma aqui Tchau! Tchau. Tchau, tchau. Caraca, eu disse que estava a andar. Jesus. Jesus. Oh, não. 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 Parece que tem uma saída por ali. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh. 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 Prisão sombria e emboscada Super mega like Subscreve Ativa o sino das notificações Foi mais um saudamento espetacular aqui no canal Adeus E até ao próximo episódio Fui